O programa Desenrola Fies já beneficiou quase 197 mil pessoas com dívidas estudantis no país. E o programa Desenrola, que renegocia dívidas de todo tipo de consumidor, também apresentou mais um balanço parcial. Confira na reportagem. Mais de 11 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa Desenrola Brasil, lançado em julho do ano passado, para ajudar brasileiros endividados. R$ 35 bilhões foram arrecadados com os acordos, que previam descontos de até 90%, sem entrada e prazo de 60 meses para quitação do valor restante. Em janeiro deste ano, algumas regras foram alteradas para beneficiar dívidas menores de inscritos no Cade Único. Débitos de até R$ 20 mil a serem pagos numa única parcela após a renegociação também puderam ser parcelados. O prazo para negociar débitos vai até o dia 31 de março. Já o Desenrola do Fies, lançado em novembro do ano passado para facilitar o pagamento de débitos estudantis, beneficiou mais de 196 mil brasileiros formados por meio do programa, que estavam inadimplentes. A iniciativa, que oferece 99% de desconto na dívida e 100% na cobrança dos juros, já proporcionou a renegociação de R$ 9 bilhões e garantiu um retorno de R$ 382 milhões aos cofres públicos. Os interessados têm até o dia 31 de maio para aproveitar a chance de quitar dívidas com o Fies. Transcrição e Legendas Pedro Negri